Salve salve galera, tudo beleza? Hoje vamos reagir a esse game aí bem inusitado, bem diferente e já vai deixando o seu like aí no vídeo pra que esse vídeo fique bem bacana aí e a gente possa ter um maior alcance, beleza? Então vamos lá, partida de basquete no meio do treino de rosto Imagino eu, não deve ser mais uma dessas invenções que surgem por aí, porque cada dia que passa novos esportes vêm surgindo Luta de travesseiro, powerflap, muay thai em dupla, dois caras dentro de uma camisa e agora isso aí, o wrestling com basquete Creio eu que foi uma resenha pós treino ali que a galera inventou essa brincadeira Mas se fosse pra dar um nome pra esse esporte, que nome você daria? E diz aqui pra gente nos comentários o que você achou E óbvio pessoal, não se esqueça, deixa o seu like e se inscreve no canal A sua colaboração nos ajuda bastante Forte abraço, galera, nos vemos na próxima A gente é Jiu Jitsu, os